Eita meu povo, e a Camilinha que ligou para o Miguel ir para a casa dela E o Ítalo fez o macarrão para todo mundo E antes disso o Ítalo sentiu na mesa com sua turma E teve votação para ver quem iria lavar os pratos E a Camilinha escolheu o Andinho e ainda disse que ele não presta Sabado hein meu povo E a Daninha e o Té, agora não são mais amigos não viu Tem uma pequena treta deles na mesa Confira aí também no vídeo Veja só a reação da Camilinha quando o Miguel chegou na casa Eles ficaram bem grudadinho e olha só a reação do Ítalo O Ítalo até perguntou para a Laurinha o que ela achava disso tudo E a Laurinha apoiou o casal hein Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal Votação para quem vai lavar a louça né Donato, vota em quem? Eu voto em Donato Eu voto em Donato Não, eu não perguntei ainda não ao invés de vocês votarem Eu voto em Donato Eu não quero que eu puxe um bondo para tu lavar a louça Eu voto em quando você falar eu falo Eu voto em Dove Eu voto em Dove Desculpa Não, isso daí é babado Não gente, também toda hora dove, 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 dove E por que a menininha vota na menina? A menina tem que acabar de chegar Eu voto em Dove Então não faça com as pessoas o que você não quer que faça com você Você ia pegando o embalo dele para votar nela Eu voto nela porque ela votou em mim Autodefesa É, bonita Vamos lá, vamos fazer uma nova de novo, calma Vamos lá Vota a açãozinha de novo Dove, você vota em quem? A Lopes Por que? Porque ela vota em mim, eu voto na ela E eu não sei que ela hoje não, vou votar na ela Tu nunca vai, né? E tu, a Lopes, vota em quem? Eu devolvi, né? Não liga, tem que ser devolvido, tem que marcar se não ocorre no seu lugar Eu? Não é porque eu queria uma segunda, né? Oi, meu Então votou os votos, né? Andinho, tu vota em quem? Vixe Vixe Vou votar em Alan Não é por que? Uma vez ele fez eu lavar a louça Não, não Ele puxou um bonde Eu vou votar, né? Vou votar isso da linha Fez eu perder o frango Não vou ficar falando Não vou digitar Não, não, não Acabou logo, por favor Quero ver o frango Mas tem um resto de frango ali ainda Tu, Daninha, vota em quem? Eu não vou retribuir, não Porque ele falou nada com nada Eu vou votar em Té Que dá muito caralho lá em cima Té não pode, não, você votar, não Pode, não? Ele passou de ano Pois vai, Alan mesmo Tu vota em quem? Andinho Por quê? Porque não presta E tu, Renata? Pela minha opinião, vota em Alan também, tá? Alan tem quantos votos? Eita Eita E tu, Katelyn? E tu, Katelyn? Duas Vou empatar, Daninha Eita Eita Não tem a falta das Quem, Andinho? Andinho, tu vota em quem? Ele já votou em quem? Não, eu tô falando que ele tá com dois, não tá? Andinho? Tá com três Daninha Não, tu já votou Tu já votou, tu já votou Tu vota em quem? Andinho Tu vota em Andinho Empatou, Andinho e Alan E Daninha Daninha tá com dois Daninha votou em A Tá com dois Tá com dois Quem foi os três que votou nela? Eita Foi, tá empatado os três E quem mais, Andinho? E Camila E Camila, foi E quem, tá com três Tá com dois Renata, eu tô com dois Três, três E eu tô com dois Andinho tá com dois Isso Olha aí, ó Três Empatou, Daninha Agora você vai É só, rapaz, eu tô na A louça é sua, querido Convidado da bonita Chegou E não tem comida Não vou fazer ainda E eu tô aqui, minha filha Aparta mais uma cebolinha Tem que esperar o outro Terminar o negócio no rosto Que ele vai fazer a cirurgia Pra ele vir lavar essa louça Estrogonote já foi O arroz Tá só um cascão Eu já botei um macarrãozinho aqui Vou fazer uma macarronada Vocês bem, não tem noção De como tá uma delícia Esse feijão que eu fiz, viu Mas a rainha não combina Com macarrão com sardinha Eu só sirvo macarrão com sardinha E isso aqui eu deixo pra amanhã Deixa eu ir lá Falar com as visitas Oi, visitas Oi Acho que nossa relação Tá ficando afetada Viu, pastora? Não tem não Como não Não se pode Não podemos misturar as coisas Tá dando pra mim Muito fixo Por quê? Você tá me encarando, cara? Então se passei pra mim Cadê um presente? Passei O que é que tu acha disso? Deixa eu perguntar tu Na frente da manina É o quê? Panetone É o que eu mais gosto Obrigado, é pra mim? Pra você precisa me conquistar também Agora é o momento Ele não gosta de panetone Ela não gosta Ele não gosta Nem eu É eu que gosto Pergunta de novo O que eu tô achando Tá achando o quê? Amando Pode vir mais Podem ficar juntos Pode ser O novo Como é o nome lá? O nome? Micame Micame Olha aí, ó Micame Tá bombando Micame Esse nome é meio estranho Faz isso não Esse negócio de micame Esse negócio de micame Não ficou bom não Se falar a lencheira Fica outra coisa Cadê o Andinho? Micame, né? Deixa eu vir lá Porque micame, né? Came E me dele Aí no lugar de ficar um Came com Y no final Fica um Came com I no final É, de Miguel Tem que trazer 10 desses Pra mim começar a autorizar Esse micame Coisa feia Com os comprando Vendo por comida É Came É Came, mudou Agora é Came Came E Candinho? Morreu Candinho Estou aqui na cozinha, Laura Eu disse a tu que eu não queria Tu brincando Tá levando a menina pra onde? Pro Pula Pula E quem mandou tu levar ela pro Pula Pula, Laura? Eu quero brincar comigo O que foi que eu disse a você, Laura? Por favor Laura Vamos ter uma conversa séria, viu? Laura, não tô achando isso bonito não, Laura Ô, Chuque Pra chamar a polícia, viu? Pra seu pai Pô, agora você vai entrar pra dentro? Não Vai chamar a polícia pra quem? Hein? Hein, doutora Laura? Não sei, dita Porque se sabe o que eu disse O teu olho, eu vou ouvir Vai, Laura Vai brincar Dois minutinhos Vai que eu vou deixar Vai, vai Passa, 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 passa Vai brincar Vai, 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 vai Começa a mais não O macarrão tá quase num ponto Ela tava fervendo a água Quando a água fica fervendo do macarrão Há muito tempo Então é uma delícia colocar Porque ele não prega Se você coloca o macarrão Eita, eu falei Não prega aqui Só um boloiou Aita, quer me chochar Mas vai não Prega não, gente Mas agora se você coloca o macarrão Na água meia morna Ele fica paçoca Mas se você coloca ele Na água quente Ele vai ficar soltíssimo Dica de milhões E esse feijão Conta, feijão Mulatinho Eu não fechei a pressão Porque eu tô com medo dele Emagaiar Ele fica quase num ponto Tá lindo, viu Belo Quer que ele tá bom? Eu não vou comer não, né Claro Claro que tu vai Olha, brigando Tá de dieta, viu Ela tá de dieta assim Pera, mulher Tô me provando Que eu quero comer também Tem uma panelona aqui De macarrão nada Delícia Tá bom? Aí deu pra ver que tá Aí eu vou botar nessa tigela Vou botar uma mesa Vocês me ajudam Porque eu não sei Vou botar essas coisas A chica ainda não Tô chegando nesse mundo De rica agora, viu Não sou nem Deu nem rosto Nem comportamento Mas vai botar nos pratos Aí enfrenta as colheres As facas E os garfichos Vai enfeito, enfeito Tem que secar, né, Kathleen? Me focadíssimo aqui Em montar uma mesa, né? Tá sendo aqui Agora eu não vou saber Botar isso aqui direitinho Então Pera aí Eu vou ajustar isso aqui Não, amor Vai ser assim mesmo Um garfo, uma faca Um garfo, uma faca Esse negócio Por fora não Vai, as cadeiras Vai ficar cheio Daqui pra cá, mãe Botei o dedo Pro final das dúvidas É mais fácil, né? É, tá bom Qualquer jeito Pronto, chega vocês Degustar desse macarrão Se não tiver bom Vocês vejam que tá Sorri pra câmera Quando eu desligar Vocês costam Ô, Camila Deixa eu vir comer Selinho Selinho Bora, Vicim Comei ali Ela também Vai comer de novo Tá de dieta, Camila Ah, porque ela comeu pouquinho Não foi Foi a primeira vez Quê? Foi a primeira vez Amém Amém Ela é a apiração, viu? É só, né? Sei mais não É não É não Você vai vir comer, Camila? Ele vai comer Ah, não Mas só hora que não Olha aqui, fala É como é Nora Nora É não É não É gelo É gelo Não É sim Ela é tua Nora Ela é minha Nora A de mim, ela é o quê? Ela é amiga de Rita Nora sua Não, você que é a minha Nora É É, né? Foi a adrenaz, minha filha Vai pra onde, Kathleen? Poxa, não vai precisar, não Não, amor Ou duas adrenaz e você some Não, volta Cecília E aí, menino Vai, né? Se disser que tá ruim A gente sabe que tu raiva pra casa na voadora, né? Ótimo, né? E aí, parceira? Perfeito Até o ponto do maté E aí, meu filho? Ah, não provou não, né? E tu, minha recomeina Chega aqui, tua cadeira aqui Ó, teu prato aqui, ó Vem, filha Chega É que Laura consome todo mundo Quem chega, ela pega pra pessoa Ô, Laura E o banho? E o banho? Hã? O banho, Laura Tá bom, só um pouquinho Eita, que ferradrenagem pra quê, né, menina? Menina, elas vão secar o bucho ali Desinchar Já jantaram, meu pô Mas tá delícia, não tá, não? Gente, né? Porque só eu cozinhando Não, mas eu arraso Isso aqui era pra ser mais cedo Mas deixa o bichinho aqui Amanhã ele não se perde, não Quer que eu faça um baiãozinho depois Quer fechar, não? Um baiãozinho com sardinha com coca Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura Diz o quê? Tura Ó, Miguel, tá na boa Fazer o Tura, viu, cara? Eu nunca aguento Só ela, viu? Chocada, né? Nessa cena Tá certo, legal A mulher sábia, ela edifica seu lar E a mulher tola, ela destrói Ela tá sendo uma mulher sábia Mulherzinha, ele É visita, não é não? Tá vendo que comer? Não, tô brincando Então pronto Quem falou foi ela A pastora, Leandro Eita, pode falar Meu Deus, o bicho amou Ó, então não tô levando seu dedo Ela vai na pastora também Tá vendo? Você foi um troque Um embolechão aí Não Laura Outra conversa, olha lá Vem aqui, conversa séria Eu tava brincando Bora tomar um banho, Laura? Não Tchau Vai dar drenagem, ó Quem entrou A rainha E aí cobriram silicone, menina Eu não aguento não Lógico, meu amor Sou mapoa Ah Mapoona, né? Lógico Ô mapoa grande, menina Eu já vim pra cá Fazer minha limpeza de pele Todo mundo já fez, menina Dói, viu? Então tu fazia um teste Boa sorte Tu fez? Fiz fazer um teste Tirou só um pra ver Mas eu não quis Vou pedir só hidratação Ai, não passou Meu Deus, tô com medo já, viu? Todo mundo tá dizendo Que chega aqui, dói É, mulher, cadê o teste, hein? Não, tem teste não Vai O último teste que teve Não passou Mas o tempo dele é ótimo Ai, obrigado É, eu também Sua minha também é, né? Amiga, também a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Sou sua amiga Vai ficar Vai ficar Eu só vou terminar isso aqui Porque eu comecei Ai Vai rebabar Vou deixar o rosto limpo Ai Vejo esses vídeos Tão satisfatórios Aqui Aqui no ápice do nariz Dói mais É, tô vendo Agora é só um pouquinho Tá saindo tudo aqui na frente Oiêra Depois faz no rosto dele Uma massagem Pra relaxar Eu tava falando de banheira A drenagem Foi que eu Ai, senhor O que foi o quê? Tá achando desse, pastor Que eu não Não tá me descendo assim 100% ainda Rara Eu abençoo Abençoo, né? Você abastou O que é que tu acha disso, mulher? Ei, mulher O que é que tu acha disso? Então bora Vem Agora eu tô abençando Fala, mulher Tu nem é que fica falando com ela no WhatsApp Organizando tudo Eita, que forte É forte Essa menina Quanto ela tem, hein? É Aqui tu é assim, caladinha, né? Mas no WhatsApp tu arma tudo com Camila, né? O menino do outro Ela tem ciúme dele Posso ir? Caladinha É, calado é Ela arma tudo, né? Quando chega aqui Ela vê o irmão dela com outra Aí ela diz Meu Deus Por que eu armei tudo isso? E a cara dela tá isso Já viu ali, ó? Camilinha Sim O que é que tu acha disso? Porque eu gosto dela Não Ela ir namorando com o menino ali, ó Eu vou proibir esse namoro Por que não? Laura E esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like Tá bom? Tchau Tchau